Acho que foi meu pai... Eu tenho 36, sou de 82. Primeira... Acho que foi meu pai que comprou um computador lá pra casa chamado MSX. E levou, e meu irmão era mais velho, ele começou a mexer naquilo e fazer uns programinhas. Meu pai trabalhava, ele era na lista de sistemas, numa indústria farmacêutica, então ele tinha sempre acesso a esses computadores, essas coisas. E eu lembro da gente ficar jogando um joguinho, que era o Decathlon, tinha que ficar fazendo assim com as teclas, pra ele correr, e meu pai ficou bravo, porque a gente só... Tipo, o teclado todo novinho, as teclas todas fodidas já do direito e esquerdo, que a gente só usava aquilo pra ficar correndo. Mas acho que foi a primeira... Primeiro... Mas internet mesmo, acho que foi com o ICQ, que meu irmão tinha instalado, eu falava com as pessoas lá, nem entendia como aquilo funcionava. Falei, mas como que eu tô falando com as pessoas do outro lado? Mas faz muito tempo isso, eu tinha... 10 anos de idade? 11? Foi coisa de pai e irmão, né? Se é o mais novo, você vai levando porrada deles e tem que tentar acompanhar. Eu nem era muito das consolas e... Joguei Atari, mas aí depois Mega Drive, depois parei, não fiquei... Dos Nintendos, Playstation, nem era viciado também no computador. Acho que eu era mais old school, de ficar jogando futebol... E... E bagunçando, acho. Não era muito dos nerds, das tecnologias, não. E eu acho que eu nunca percebi que isso ia mudar nada, porque foi fazendo parte da minha geração. Não teve o... Ah, o pré e o pós. Acho que meu pai sentia isso, né? Nossa, antes era assim, agora é assim. Não, eu fui vivendo e foi acontecendo. Eu sempre trabalhei com publicidade. Eu... Com 17 anos eu tentei engenharia, porque no teste psicotécnico, sei lá, que a escola fazia, falou que eu ia ser engenheiro. Eu fiquei todo empolgado, só que eu não tinha os valores suficientes para entrar na faculdade de engenharia, né? Não era muito inteligente. E daí, publicidade é aquele curso que você não sabe o que você quer da vida. Ah, vai lá que pelo menos é divertido. E meu pai falava também... Meu pai, minha mãe, todo mundo falava que eu tinha umas ideias meio nada a ver. Que eu acho que publicidade podia servir para alguma coisa, para me endireitar. Ou não. E daí fui para publicidade e logo foi engraçado. Porque como eu sempre fui... Na verdade, eu sempre fui escolhendo os caminhos, porque os outros eu era ruim. Então eu tinha que ficar escolhendo os que eu era menos pior. Então, na aula de redação, o professor falou... Falou, André, você escreve muito mal, cara. Falei, ixi, que professor, o que eu vou fazer? Então eu não posso ser copy, né? Dele... Meu, você está fodido. Ou você lida com cliente. Eu falei, não, não tenho paciência. Ou mídia. Eu falei, não, é muito chato isso. Não quero. Daí ele falou, ah, você quer ser criativo, você tem que ser diretor de arte, então. Falei, então é isso. O que é? Para mexer no computador? Eu mexo. Daí ficava lá nos Macintosh, né? Virei... Ficava tanto tempo no Macintosh, de madrugada, tudo. Até que eu virei monitor de Macintosh na escola, na faculdade, com 17 anos. Ganhei bolsa, meus pais caros todos felizes, né? Ah, vou pagar menos na faculdade. E virei porque eu era ruim nas outras coisas, não porque alguém falou, meu, você é artista. Daí eu aprendi a mexer no Photoshop. Na verdade, começou com o CorelDRAW. Que vergonha aquilo, né? Depois de falar, não, vai para o Freehand. Nossa, eu lembro do Freehand. Pior programa que existia. Todo mundo usava. Daí eu falei, não, Photoshop. Daí eu fiquei tão bom em Photoshop, que eu fazia arte final, tudo... Tentava fazer tudo em Photoshop. Nunca ia para os Illustrator, não fazia nada em Inventor. Eu faço tudo em Photoshop. E comecei a treinar tudo, tudo na escola que pediam. Eu falava, não, pode deixar que eu faço. É para fazer o Flyer, é para fazer não sei o quê. Eu não era muito bom de direção de arte, mas... Foi o que fez eu ficar mais perto da criatividade, né? Não existia o... Nem existe muito hoje o criativo puro, né? Função criativa. Só, sou contratado para criativo. E no começo era muito segmentado. É redator, cópia ou diretor de arte? Eu conseguia entrar por aí, então eu conseguia ter ideias. E eu já conseguia fazer o layout das ideias. Essa era a minha diferença dos redator. Os redator pensava nas ideias e ficava escrevendo um monte de texto para explicar. Eu falava, que paciência. Eu fazia o desenho lá, mostrava o pessoal. Nossa! Dá para colocar uns elefantes na rua com uns anãos em cima? Bora! Colocava lá no Photoshop e funcionava. Mas o mundo digital, eu não separo muito o momento. Foi acompanhando a minha trajetória. Eu falo isso também com um monte de gente que me pergunta sobre essas merdas, que todo mundo fica falando de tecnologia exponencial, que antigamente o telefone para chegar em 50 milhões de pessoas demorou 60 anos. Agora o joguinho do Pokémon em 19 dias chegou em 50 milhões de pessoas. Isso para mim só me dá nervoso, me dá angústia, me dá o fear of missing out. Antigamente eu ficava nervoso, tipo, eu preciso saber de todas as tecnologias que existem, as apps que lançaram, porque eu preciso falar para o meu cliente. E se ele fala para mim como que a gente vai interagir com o Waze e com o Foursquare, eu já tenho que saber. E com uns 28 anos, sei lá, uns 8 anos atrás, eu comecei a desistir disso. Falei, olha, eu vou ser criativo. Independente da tecnologia que exista, eu vou pensar nela, como ser criativo com ela. Porque senão eu vou me matar, porque eu sou muito ansioso. Você fica tanta coisa, meu, agora lançou um card que você enfia e que você liga, o RFID, que toca, você está louco. E eu acho que muita gente hoje tem depressão e no mundo fica ansioso, porque é muita informação e muita tecnologia, e a pessoa quer acompanhar, não dá, não dá. É por isso que eu acho que o mundo está cada vez mais em tecnologia, indo para especialização, né? Ou você é especialista em VR, ou em AI, ou... Se você vai querer saber de tudo, ou você vira acadêmico e não sabe nada, né? É engraçado usar acadêmico falando de tecnologia, nunca usou, mas leram em alguma revista. Então eu não, eu levo sempre, eu tento levar uma vida paralela com a tecnologia. Eu não me incomodo, e se ela chegou e alguém me mostrou e é útil para mim, eu começo a usar. Não me irrito que se lança uma coisa que todo mundo está usando, eu não estou. Eu comecei a ver de outra forma para não ficar mais ansioso e ficar nervoso. Não é que eu cansei, eu coloquei ela numa caixa. Não digo que eu cansei dela, eu só não olho mais com entusiasmo de uma nova tecnologia que surgiu. Você nunca vai me ver lá na fila da Apple para comprar o novo, nunca. Mas, tipo, e quando você coloca isso numa caixa e você trata essa informação digital como... Tá, todo dia vão aparecer coisas novas, não é isso que vai me abalar? Você começa a ver meio fútil as pessoas a ligarem para isso e você fala... Pra quê? Mas eu não sei qual que geração é que está sofrendo mais com isso. Se é a minha dos anos 80... A dos anos 90 não é, né? Porque ela já estava mais acostumada com isso. Talvez a dos anos 70 está sofrendo mais com isso, porque vê a grande diferença que aconteceu. E uma coisa, eu falei ontem com... Estava falando com a minha mulher ontem. Eu sou júri agora. Fazia muito tempo que eu não era júri de festivais, porque eu não estava aceitando mais, porque eu estava indo para outro caminho e não queria, em termos de marketing, mostrar que eu estava associado a esse tipo de coisa. Mas mudou a diretoria do Clube de Criativos e eu gosto de quem está lá agora. E eu falei com eles, eles falaram... Ah, você vai ser júri para experiências de marca? Ah, legal. E é muito interessante que, para mim, e tem tudo a ver com o digital isso. Quando eu estava envolvido com publicidade muito, dia a dia, com clientes, quando eu ia ser júri, eu já conhecia os cases todos. Todos. E o mais engraçado hoje é que eu fui ver, sei lá, de 60 cases que eu vi, eu conhecia dois. Então, quer dizer que a merda da publicidade é só para os publicitários. Para mim, e eu fiquei assim, eu não visse lá nenhum. O que é essa campanha do Intermarché? Foi aonde? Nem vi nada. A única que eu tinha visto, mais ou menos, porque eu gosto de surf, era da onda lá de... Acho que foi a Partners que fez. Da onda que teve em Nova York, uma onda, Nazaré, sei lá. Porque o resto era... E daí eu comecei a pensar, nossa, como que antigamente eu estava pensando que todo mundo está sabendo? A sua pergunta é essa. Não, todo mundo tem que saber que é assim o Facebook, é o que funciona desse jeito, é o que o Ads é dessa forma, ou que se você coloca a sua informação, todo mundo vai saber de você. As pessoas não estão tão preocupadas com isso, como nós mesmos que trabalhamos na área. Então, eu acho que o digital... Eu não sei se se discute tanto isso em pessoas normais, é a questão das funcionalidades. O que se discute é, olha, agora dá para clicar aqui e isso, olha que legal, isso junta com essa app, e vai me dar mais informação, mas as pessoas não são... Não querem, talvez, saber muito, ou serem muito especialistas. O que... O quão... O que for bom para ela usar cada rede social, ou cada momento digital, eu acho que é o que elas vão usar. É... Isso é a mesma coisa. Antigamente, quando eu abria a Torque 2.0, foi a primeira agência de redes sociais em Portugal, a gente tinha que saber tudo do Facebook, as regras, o quanto que... Como que é o melhor momento, os dias de postagem, a gente sabia tudo. Hoje me perguntam a funcionalidade, se é por post, por comment, mas minha vida não... Não está pior por isso, talvez esteja até melhor. E acho que o digital, ele já está incorporado, a gente não pode mais ficar separando como uma... Não é mais um momento. Ele está lá. Tipo... Eu fiquei mó feliz. É coisa de velho. Falei, fiquei feliz de conseguir usar a trotinete na rua. Porque eu falei... Eu sempre olhava... Olha que velho que eu estou. Olhava para aquilo e falava... Epa, essa merda deve pegar o cartão de crédito, e aperta botão. Então eu falei... Daí eu me irritei comigo, porque eu falei... Eu quero andar. E eu já olhei para aquilo cem vezes, e não andava, porque eu estava com medo de me sentir um falhado, de não conseguir ativar aquilo. Olha que ridículo. Daí eu cheguei na frente daquilo e falei... Não, cara, eu vou conseguir. Peguei uma trotinete que era num canto, que ninguém estava olhando, para se eu demorar aqui, fiquei lá apertando. Falei... Não, isso aqui tem que ser passo a passo. Deve ter um gajo que era que nem eu no passado, que pensou tudo. Não vai me deixar na mão aqui. Daí foi lá. Foi avisando. Fez somzinho. E daí na hora que você consegue, você fica... Fala, eu consegui. Ei, eu vou andar nisso aqui todo feliz. E agora ando sempre, né? Mas acho que o lado tecnológico e digital, e quem está por trás disso, de fornecer conteúdo, e fornecer soluções digitais, tem que pensar que as pessoas têm medo de errar, e ela tem que ser simplificada, né? Todo mundo deve ter falado isso aqui, mas Steve Jobs pensou muito nisso no começo. Quanto mais simples possível. Você abre a caixa, tem que apertar o botão, tem que funcionar. Minha mulher ontem falou, meu, eu tentei criar uma conta no Uber Corporate, demorei seis horas, não conseguia. Porque não dá, é complexo. Não dava... O sistema tem que ser pensado para as pessoas que não... Normais. E acho que os especialistas acham que todo mundo sabe de tudo, né? Ah, bota isso aí no seu olho, você já funciona. Calma, eu nunca coloquei. Eu tenho que olhar para onde? É para baixo ou para cima? Ah, calma. E essa ansiedade, eu mostrar que já sabe. Eu já sei como você não sabe ainda. Tipo, eu assisto a essa série, como você não assiste? Tá louco? Você tá fora do mundo? Não, não tô fora do mundo por não fazer parte dessa rede social. Não tô. Talvez o Facebook estaria. Ela é tão grande que ela vira maior, né? Do que... Não é uma tecnologia, ela virou... Não sei o nome disso. Ela tá aqui, né? É... Antes de entrar na televisão, você fala um ponto que eu acho importante, que é mais minha área, que aí sim, profissionalmente, eu peguei a transição de publicidade que a gente discutia, que você ia estar no cinema, outdoor, não sei o quê, daí fala, na internet não, não vai gastar dinheiro com aquilo ainda não. Não, eu lembro que eu ia estar, eu ia nos clientes e o cliente falava assim, epa, eu não vou ter uma página no Facebook, vai que todo mundo vai falar mal de mim, a gente nem sabe sobre a sua rede social. Daí o MySpace, eu fiz o lançamento do MySpace em Portugal, as primeiras marcas no i5 a gente que colocou, as primeiras marcas grandes no Facebook a gente que estava envolvida e daí era legal na reunião o medo que eles tinham de, mas eu vou me expor e as pessoas vão falar que o meu iogurte não é tão gostoso. Tipo, então isso é bom, eu acho que o mundo digital trouxe que vocês precisam melhorar os seus produtos se vocês vierem com bullshit, vai dar merda porque vão descobrir, vão falar a verdade e isso eu gosto do digital. E a mídia também começou a ficar muito mais controlada porque eu lembro, vai na MOP, vai nessas empresas aí. Quantas pessoas vão ver o seu outdoor? Ah, 46 mil carros passam por ali mais sala de cinema, como que eles fazem o plano? É sala cheia. Vai duas da tarde no cinema, tem duas pessoas se beijando, nem tá vendo a publicidade. Sala cheia e pensando que todo mundo já tá lá na hora da publicidade. E o digital não, o digital não mente. É lá, quantas pessoas clicaram? Daí a gente até brincava, né, vamos contratar uns 11 estagiários pra ficar clicando lá no do cliente, função 18 horas, só pra gente falar que foi um sucesso essa campanha. Views, né, fica lá e acho que esse controle ferrou o mercado publicitário tradicional, porque, calma aí, eu invisto 5 mil euros e eu sei que 5 mil pessoas viram e eu invisto no outro 3 mil euros, mas talvez 3 mil pessoas viram. Não sei, depende do humor, né, depende se o carro na hora ele olhou pro chão e passou o outdoor, já não deu. E eu acho que essa transição no mercado publicitário começou a ficar marcado que os produtos tinham que ser mais eficazes, tinham que ser mais verdadeiros, isso eu gosto do mundo digital, mas daí tem as fake news, não sei o que, mas não vou entrar nesse ponto, mas o mercado publicitário tem que ser mais verdadeiro como um todo e a mídia tradicional teve que se adaptar. E eu fui um dos, e entrando na televisão na sua pergunta, eu fiz o lançamento dos canais Fox, Fox Life, Fox Crime, FX, National Geographic, tudo em Portugal, junto com a Assunção, que era a Country Manager. e eu lembro na entrada do digital que era muito engraçado as discussões de como que a gente vai tentar que ele não deixe, ele pode ir para online, mas ele não deixe de assistir televisão. E a gente fez vários estudos e analisamos a TV, qual que seria o futuro, daí todo mundo falou, não, daqui a 5 anos não vai mais existir televisão, ninguém mais vai ver aquilo. Você faz as pesquisas de mercado tradicional, você pergunta num focus group, olha, quem assiste TV aqui? Porque a TV ficou uma coisa que em termos de imagem não é bom você mostrar que assiste TV porque é uma coisa do passado, mas todo mundo assiste. Então a gente começava a fazer pesquisa de etnografia, a pessoa num focus group falava, eu não assisto TV, chegava na casa dele e estava lá assistindo, ué, você falou que não assistia TV? Não, mas não é TV, eu liguei o Netflix, ué, Netflix não é TV? Não tá sentado ali? Não, não, mas... Não, TV é perder tempo. Daí na Fox a gente até falava, olha, como que a gente era muito foco de como vai trazer mais audiência e a gente ter o computador, vamos twittar sempre, cinco minutos antes da série começar, um tweet que vai começar, porque se eu tô no computador eu olho. Vamos criar um fórum online ao mesmo tempo que tá passando a série pra você falar com seus amigos, porque o que a internet tem e que a TV não tinha muito, ainda não tem, que precisa melhorar é que a internet você sente que tem mais gente vendo a mesma coisa que você. E na TV você tá aqui na sala você não tá sentindo, a não ser futebol, que você sempre imagina que tem mais gente assistindo, é uma coisa coletiva e acho que as séries trazem isso também, eu assisti isso e eu já posso ir pra internet pra ver o que falaram, o que tão falando, ou eu vou no meu trabalho e eu sei que vão falar algum spoiler, só que é aquela coisa, ninguém consegue falar, a televisão acaba sendo um aparelho de transmissão de imagem, as tecnologias tão entrando tudo lá dentro, tem o Facebook Live, tem o Netflix, já tá tudo lá dentro, tudo depende do tamanho de crã que você quer assistir, do seu computador, do seu telemóvel, não tem como falar telemóvel mais avançado de TV, não, são coisas, são mídias diferentes, o telemóvel você leva com você, a TV você tá mais confortável em casa pra assistir, ou tem gente que nem tem TV, mas tem sempre um computador, um iPad, aquele pessoal que fala que é moderno, eu não tenho TV na sala, mas encaixa lá por causa do iPad, aquela capinha lá e põe pra assistir, ou, o que que é? Dá na mesma, então eu não, é muito difícil falar essa mídia vai morrer, ou, na verdade é um aparelho de transmissão e ela tá lutando pra tentar enfiar tudo lá dentro, né, você vai hoje, você pega os controles, o controle mexe, você pode comprar na hora, a roupa que tá vendo na novela, separa a novela, clica na roupa, você consegue fazer tudo hoje, mas não tão pronto ainda, né, e continua sendo um meio que dá mais dinheiro, é o meio que tem mais, é, pelo menos em Portugal, no Brasil também, é o meio que tem mais abrangência, vai num canal globo, numa TVI, você consegue chegar em todo mundo, não que eu concorde em termos de publicidade em colocar lá, mas é um meio que todo mundo continua assistindo, pra publicidade eu não acho uma coisa boa, porque, né, a pessoa vai pra frente, volta, faz o que quiser, assiste depois, é, mas eu acho que é só um aparelho, um telemóvel gigantesco, você pode fazer tudo, só não vai levar porque é pesado pro braço, mas daqui a pouco os telemóveis tão crescendo de novo, daqui a pouco vai chegar o tamanho de uma TV pra você andar, já tem gente, você vai viajar, tem lá os chineses com os iPads gigantes tirando as fotos, falando, ô mãe, segurando com duas mãos, mãos, é, esse eu não sei porque eles ainda existem, ou pode existir, mas é não, o problema às vezes é a esperança que um dia vai voltar a vender o que era antes, é entender que não é mais um meio mais utilizado muito, você pode ter alguma edição, o Expresso funciona muito bem porque eles criaram um status de você andar com a sacolinha na praia no fim de semana de chinelo, te traz um status que você tacou o Expresso, mas o resto, eles já têm, as grandes discussões já foram feitas há 10 anos atrás quando começou a acontecer e o digital, todos os jornais foram pro digital e agora tem que se pensar como que eles rentabilizam a melhor forma, e há grandes discussões, se é cobrado mensal, cobrado por post, cobrado de diversos formatos, mas eles têm que entender que a pessoa não está mais comprando papel, acabou, se quiser ter alguns porque tem uma geração que gosta, é como ter uma marca de gelado, se eu vou ter a maioria de baunilha e chocolate, porque todo mundo quer, mas eu vou manter uma pequena edição de pistache, porque tem aquelas pessoas que gostam, então tem 3 mil pessoas que ainda compram em papel e gostam e pedem para não acabar, aceitem isso, e levem em papel, e façam as contas no Business Plan, se faz sentido imprimir 3 mil para o custo de fazer rodar a máquina, de entrega, se não fizer sentido, não for negócio, tem que fechar, ou sei lá, juntem todos os jornais, faz o, todos os jornais, e faz tudo no mesmo, mas é online, esse para mim, com certeza, e rádio, são os dois que eu não entendo, porque ainda eles forçam ter papel, ou não entendo, ou você tem uma marca umbrella do jornal, que te dá credibilidade, e quem escreve nele não interessa muito, porque você tem credibilidade atrás daquela marca, então, tudo que vai sair no Financial Times, eu vou acreditar, porque eu gosto da linha deles, e tem lá o editor, que vai ter certeza que vai sair do jeito, com a linha que eu gosto, tipo, entre o público, o Diário de Notícias, eu sou mais o público, ou gosto do que o Expresso, ou o Eco, ou o Dinheiro Vivo Escreve, isso tem um umbrella, e outros são as marcas pessoais, que eu acho que, se eu te sigo, se é papel, se é online, se é... na rádio, o que for, eu vou seguir você, é a sua marca, eu não concordo tanto que o digital perde essa credibilidade, ou perde... eu quero saber quem que está escrevendo aquilo, e pode ser no blog da tia Manuela, pode ser o pior blog do mundo, mas se está lá uma pessoa que eu conheço que está escrevendo, e eu acho que as marcas pessoais, e aconteceu muito, com influenciadores, com gente que escreve roteiro, cronista, tudo, você segue a pessoa, independente de onde ela está, e eu acho que o problema do jornal é esse, o jornal hoje está lutando com essas pessoas, um jornalista que escreve bem, você segue ele, você sabe que dele não vai vir uma fake news, porque você acredita nele, sabe, na linha dele, a mesma coisa que o jornal deveria ter, uma gama de escritores que você segue, ou é... tem mais simpatia, ou é mais empático com eles, eu acho que hoje todo mundo, é que o poder da internet deixou isso, o jornal, não tem mais essa força toda, se você escreve bem, e começa a ter um público credível, você não depende mais dele, você pode ter o seu jornal, né, estava pensando, um dia estava andando chiado lá, fazia tempo que eu não usava aquelas escadas rolantes que nunca termina, eu pensei, vou fazer um jornal que é o jornal escada rolante, vou imprimir só um, a pessoa que pega lá embaixo, de regra, calcular o timing exato, das notícias que ela consegue ler até chegar lá em cima, e ela tem que deixar numa bandeja, e quem pegar em cima faz a mesma coisa pra baixo, imprimir só um, eu fiquei pensando, tiragem um, é um custo muito reduzido, o tempo de ler tem a ver com a descida da escada rolante ou subida, e eu acho que os meios tem que pensar em ser criativos também, ah, por que que a gente não pega o Uber, eu fiquei pensando nisso um outro dia, Uber, eu vou chamar o Uber, tá lá, quatro minutos, por que que o Uber não faz parceria com o público, o público lança um vídeo de quatro minutos pra te colocar exatamente no tempo de espera, tipo, é aí que a mídia tem que começar a se cruzar, e primeiro pensa na ideia, depois vê se é pro Uber, se é pra onde for, qual meio que for, e acho que o conteúdo tá sofrendo essa discussão de como ganhar dinheiro, mas o conteúdo é a coisa que mais vale dinheiro, um conteúdo bom hoje em dia, agora o difícil é a curadoria, meu sonho é que eu acordasse e tivesse um curador, André Rabané, que falasse, olha, antes de acordar eu fiquei uma hora curando as coisas pra você, leia isso, isso e isso, meu sonho é esse, porque eu acordo e falo, pô, não queria saber que a gaja morreu em Braga, ou, ah, isso aqui não me interessa, ah, mas isso aqui me interessa, vou perder um pouco mais de tempo nisso, mas é muito lixo, né, muita informação dentro de você, você tem vários gostos diferentes, você pode adorar motos, mas você, e se ele querer te entender a sua vida inteira só porque você gosta de motos, ele gosta de moto, ele é cabeludo, roqueiro, vou pôr Iron Maiden aqui pra tocar, fala, não, mas eu gosto de moto por causa desse momento, mas eu gosto de música clássica, e aí que é o truque, quero ver quando o algoritmo começar a entender que as pessoas são, são únicas, não dá pra criar muito padrão, não é porque você gosta de moto que você vai comprar o CD do Iron Maiden, ou vai na playlist e gosta de viajar no norte da Europa, não, você andou de moto uma vez, isso é o que vai sofrer mais, como é que vai, isso eu sou curioso, como os algoritmos vão entender quem é você e o que você gosta, o fácil é, você procura uma coisa, Marrocos, e ele começa, as empresas de viagem começam lá, pumba, vai pra Marrocos, tá, esse é o simples, quero ver ela te entender mesmo e começar a segmentar a informação, acho que essa é uma das grandes discussões de inteligência artificial, e como que eles vão pegar essa informação e transformar em algo útil, é uma curadoria que eu acho que tá um pouco longe de estar afinada ou nunca vai estar afinada pra você, né, hoje já não, hoje até a gente já trabalhou com, não me orgulho em trabalhar nessa área, mas às vezes a gente faz coisa por dinheiro mesmo, não tem, não tem problema em fazer coisa por dinheiro, mas a gente já fez campanhas do PS, do CDS, PSD, já fez de todos, e você vê uma diferença de fazer uma campanha oito anos atrás versus a campanha de hoje em dia, até porque eles tem criativos, antigamente você nunca ia pensar que numa equipa de comunicação, eles colocavam a sobrinha, a prima, hoje tem gente que veio de agência que tá lá dentro na equipa que pensa só nisso, né, as grandes últimas campanhas vindo dos Estados Unidos, de Obama, de Bush, totalmente digital, com estratégia, com, e às vezes é muito mais avançado do que o que as marcas estão fazendo, porque eles, eles precisam lidar com pessoas mesmo e mudar vontades, eu acho que eles estão muito avançados, não sei se o Cantanhete, eles têm essa facilidade, mas hoje os partidos todos têm a informação e sabem usar essa informação pra fazer uma comunicação digital, e sabem que a comunicação tá lá se eles quiserem ganhar umas eleições, a gente fez o último, foi de Almada, do PS, que ganhou toda a estratégia digital, e contratam agência, sabem o valor que isso tem, eles não se preocupam mais só a carinha deles, se preocupam ainda em aparecer no Expresso a cara deles, mas tem um mix, que alguém mais jovem da equipa falou, olha, você vai ficar lá no Expresso pra você mostrar pros seus amigos, mas tem esse que é quem vai votar em você, né, eu acho que eles não estão atrasados em relação a outras áreas, eu acho que estão no mesmo nível até, até mais avançado em alguns, em alguns pontos, não, é o que eu digo, e com dinheiro, né, as coisas ficam mais fáceis também, você pode, quando você trabalha no digital com dinheiro, você pode testar muita coisa, muita, você vai trabalhando com, você vai lançando várias leads em todo lado e onde ela começa a funcionar melhor, você tá com o caminhão de dinheiro e, e as marcas às vezes não tem essa velocidade nem esse dinheiro disponível pra, pra fazer isso, é mesmo muito dinheiro associado ainda à política e com os investimentos que as empresas estão por trás disso também, né, eu acho que com dinheiro e colocando gente do mercado publicitário misturado com experiência em digital, porque até as parcerias que você faz direto com o Google ou direto com o Facebook, eles vão te passando tudo atualizado, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, vão monitorizando em real time ali o que que é a melhor palavra pra usar nesse momento, onde estão as pessoas, a segmentação, mas de novo, é o que eu falei, a segmentação nem sempre é certa, porque a segmentação não dá, não é, não é porque você vai muito afundar, 18, 24, que gosta do Benfica, que vai pra Troia, que, mas não quer dizer que esse é o perfil que você quer, porque você pode ter pego alguém um erro na curva, que faz esse mesmo percurso, mas não é do mesmo gosto que você, eu posso torcer pro Benfica e pra Troia, e ser anarquista, né, não é porque eu gosto daquela praia, daquele clube de futebol, que eu tenho que estar na linha, você do, do, do C, do CDS, alguma coisa, eu também, mas sempre nas campanhas políticas, eu nunca me envolvi muito, me envolvia mais criativamente, porque, não sei se é tão correto, às vezes, o que eles fazem, mas, eu podia ser muito mais rico se eu, se eu fizesse muitas das coisas que eles pedissem, eu tenho que trazer um lado correto aí, ético, publicitar, não pode esquecer de ser ético, independente do que o cliente peça, se fosse me fazer confusão com as coisas que acontecem no mundo, eu estava aqui em depressão total e não ia, não ia pensar em nada, se eu for analisar muito a fundo, se eu for atrás disso, claro que vai me fazer confusão, mas é de novo, eu coloquei isso numa caixa, porque senão a gente não vai, não vai viver, mas se eu for fazer uma análise disso, a empresa, o mundo sempre foi controlado por seis empresas, agora são outras seis que estão na área digital, e no mundo das startups que eu estou mais envolvido agora é engraçado isso, porque qualquer startup, o pessoal, os empreendedores acham que eles vão salvar o mundo e tá bom, tá ótimo que eles vão salvar o mundo e falam, não, eu criei minha própria empresa porque eu não vou trabalhar para ninguém, só que o sonho dele é ser vendido para o Google e trabalhar para o Google e os grandes, eles acabam fazendo isso, eles estão lá tranquilos, se uma startup começa a crescer e é de uma área, vai lá, o Google compra, o Facebook compra, a Amazon compra, a Alibaba compra, a Walt Disney compra, então você vai ficar sempre, você faz parte, só que é legal no empreendedorismo que as pessoas pensam que elas são livres e que elas vão fazer a startup delas e vai continuar sendo cinco pessoas, mas quando ela pensa em fazer um IPO, ela vai entrar no sistema, é muito difícil ela fugir, e isso, por isso que eu acho que na Torque também, eu nunca fiz ela ser muito grande e foi um dos, quando eu vendi uma parte dela, depois eu comprei de volta do João Duarte da Young Network, foi que eu senti que ele não quer fazer parte do sistema e esses seis, eles fazem, são o sistema da internet, mas daí vem, tem gente que está tentando, ah, daí vai lá, vamos criar o Bitcoin para fugir do sistema, nossa, que legal, se você pensar na ideia em si de fugir dos bancos, daí você chega e vê os maiores investidores do Bitcoin, são os gêmeos lá, que investiram, sei lá o nome deles, os caras do Facebook lá, que eles tiveram a ideia, são os caras mais ricos do mundo lá, um dos mais ricos, são os que estão financiando o Bitcoin, ou compraram mais Bitcoin, os ricos, eles não querem ficar fora disso também, né, eles não querem perder essa onda, então tudo vai, você vai ver, tudo vai para a mesma pontinha da pirâmide, e acho que a gente tinha que criar novas piramidinhas, paralelas, e o digital autoriza isso, se você não quiser ser muito grande, até hackers, eu fui lá na, fui palestrante no TED, de, de Coimbra, e antes de mim falou o André Batista, que ganhou o prêmio como um dos melhores hackers do mundo, e ele é de Coimbra, ele começou o discurso dele, eu adorei o começo da talk dele, que ele fazia tudo ele, entrava na escola, mudava todas as televisões, daí chegava, daí depois, o que que ele faz? Agora ele entrou no sistema, ele fica no site do Airbnb, do Uber, vendo, do Yahoo, vendo quem pode entrar lá para estragar, ele entrou no sistema, mas ele usa, ele não faz, ele ganha muito dinheiro com isso, e ele chama, um hacker, não pode ser visto como mal, ele é um hacker do bem, mas o quanto está sendo do bem ajudar o Yahoo, o Airbnb, não quer dizer que eles são os bonzinhos da história, isso que a mídia mostra errado, vai invadir o Airbnb, destruir aquilo, mas quem diz que eles são os bonzinhos, né, quem definiu isso, se fosse uma empresa de cigarro, talvez todo mundo falasse, eles podem, porque eles matam pessoas, mas é, é o lado bom e mal, e o lado certo e errado, eu cada vez mais, estou a cagar para isso, estou tentando, eu sempre tento fazer o meu caminho, o que eu acho, e tento não, não entrar muito em detalhe disso, se eu ficar pensando, eu vou ficar fodido, aí eu vou, igual tem lá, os revoltados, vou sair do Facebook, vou sair de todas as redes sociais, não, eu estou no Instagram, eu estou bem, quando eu estou lá, se ela começar a me encher o saco, eu saio, estou no Facebook, agora eu já não gosto mais, vou no Facebook para ver o aniversário das pessoas, já não uso, eu uso o momento até o quanto ela está servindo um pouco para mim, e se ela faz parte, claro, se tem algumas ideologias que eu tenho, e a empresa não segue uma ideologia, eu vou evitar ao máximo, essa empresa, maltrata animais, não sei o que, e eu sou contra isso, tá, então eu não vou usar um produto dela, tem algumas coisas que são acima, mas se for ver, são essas, igual que você falou, são essas seis empresas mesmo que controlam a internet, mas vai me incomodar? Se eu tivesse mesmo incomodado, eu ia estar tentando pensar em alguma coisa, ir lá para Silicon Valley, montar um grupo, uma ONG de ativistas, e mostrar, mas é a mesma discussão, quando vai comprar ótimos, vai comprar a Zon, daí fala, vai criar um monopólio, são as mesmas discussões, só que mudou, continua para a internet, não é... é o primeiro filho que tens? Sim. Tu chegaste a estudar cá, ou já... Não, eu terminei a faculdade de publicidade, e vim para cá com 21. Mas tens noção, e no Brasil como é que faz? O sistema educativo? Sim. É uma merda. E esse está atrasado. Esse, para mim, é das discussões que as pessoas deviam estar tendo, em vez de estar vendo se o Facebook funciona mais para a direita ou para a esquerda. É como que isso está parado ainda, né? E como... Mas de novo, se me perguntar, você vai fazer igual o Elon Musk de que fazer uma escola sua na sua casa, chamar os vizinhos e pôr um professor de... Tipo, será que eu tenho essa energia de fazer a escola em casa? Porque eu também não acredito muito, eu acho que nenhum modelo que veio, não chegou nenhum modelo para ninguém, ou para mim, pelo menos, nem comecei a procurar essas coisas de escola ainda, que fala, não, esse é o novo método de ensino. Porque daí pensam, ah, vou estudar ele em casa, não sei o quê, daí quando tiver 17 anos vai ter que fazer um teste, só que nesse método de escola ele não vai saber fazer esse teste. Tá, mas daqui 17 anos vai ter faculdade? Eu ajudo muito a Universidade de Coimbra, um monte de coisa. E ele fala, ah, nós temos 730 anos, não temos que se assustar, já vivemos 730 anos. Não, vocês têm que se assustar. Porque a mudança está agora, não é nos 730 anos. E com certeza já mudou muita coisa. Então, ninguém está vindo, ou ninguém tem força suficiente ainda para trazer um novo modelo que eu acho, de sistema de ensino. Acho que tem alguns anexos, vamos trazer alguns blocos de coisas complementares à escola tradicional. Mas eu acho que um dos maiores assuntos do mundo que deviam estar pensando era esse. E isso é uma coisa que me interessa. ainda mais se ele também tem um filho, filha, pequeno. Mas não tanto preocupado com ele, porque eu penso assim, eu estou bem. Eu fiz o sistema antigo, normal, não sou mais feliz nem mais triste por isso. As novas profissões que vão vir, eu acho que vai ter muitas coisas essas que vão encaixar aqui. Não, vamos ter aula de robótica, aula de hacking, aula de não sei o que, que são complementares. Então eu não estou muito preocupado com ele em si, estou preocupado com o sistema como um todo. Se todo mundo vai, vai ser anarquista, cada um vai aprender do seu jeito. Se a sociedade aceitar isso, para mim seria o melhor. Não, eu quero que o meu aprenda na Indonésia, ele vai aprender um método lá e isso vai ser válido para o mundo. Eu fiquei um tempo na Nova Zelândia e era muito interessante isso. As pessoas, como elas viam os trabalhos e o estudo, elas estudavam a maioria das casas que eu fiquei, eles estudavam até o décimo segundo ano. E eles falaram, não, a gente só faz faculdade se a gente quiser ser advogado, médico ou engenheiro. O resto, não. Se a gente, a gente pode, vai ter um trabalho que a gente saiba fazer, que a gente é capaz, a gente aprende trabalhando e trabalha. Não vou precisar fazer uma faculdade para isso. Eu fiquei olhando e falei, é, né? E legal que eles separaram, não, não, médico eu preciso mesmo. Mas daí eu falei, será que precisa mesmo se eu começar como residente num hospital? Depois eu vejo como funciona. Os próprios médicos me ensinam como é que faz. Vou validando algumas coisas. O que que é o conceito de... Tudo, né? Se for pensar. E daí entra muito o tema felicidade. A felicidade não está mais envolvida com... Está a felicidade da sua família, né? em você fazer a escola e... Mas não a sua. Então vai... O mundo vai foder muito essa coisa. Educação... Eu acho que vai ser o tema. Devia ser... Já deveria... Está sendo em algumas pequenas partes, mas só devia se discutir educação. Porque é muito base. A educação é o tamanho de uma internet. É base de tudo, assim. Por que que eu... Por que que o foco em Portugal vai ser aprender chinês? Está pelo menos... Devia ter uma conversa sobre isso. Ou não, porque daqui 10 anos, nós como país, como sociedade, entendemos que português vai sumir por causa da globalização e aqui vai ser um país que vai falar chinês. Ah, tá. Então tem um porquê. Ah, boa. Então, por isso hoje todos teremos aula de chinês. Ah, porque vai acontecer isso. Faltam uns porquês. Por que que a gente está aprendendo física no ano? Eu vou usar isso aonde? Estatística? Desvio padrão? Você publicitário? Eu gosto muito dessa área, mas... Tipo, aquelas coisas que você pergunta por que que eu aprendi isso? Ou por que que eu não aprendi a estar na mesa? Não tem uma aula de... Como estar na mesa? Para ser mais conveniente? Ou... Como é que faz vinho? Por que que eu não tenho na escola? É isso. Vida, né? Tipo, aula da vida. Não sei. Meus pais não têm tempo porque eles estão trabalhando o dia inteiro. Então, quem que vai me ensinar isso? Ou como que eu posso ser melhor para o mundo? É uma aula disso? Tem a geografia, história e ser melhor para o mundo. É uma aula. Você entra lá e como ser melhor para o mundo. E não pode ser... Que daí depois tem todo um trabalho da sociedade, né? E não pode ser analisado como isso ser algo pior. Ué, mas ele não estudou. Como assim? Ele largou isso para ser bailarino. Mas e a aula de física e química? Mas como que ele vai ter os valores se isso não der certo para depois trabalhar na mel? Tá, mas ele não quer trabalhar na mel. Não quer. Não é... Não existe só esse caminho para ele ir para essa empresa. Isso eu gostaria de discutir e estar mais envolvido nesses assuntos porque lá na Beta I a gente está trabalhando tem uma área de educação que a gente está tentando desenvolver mais. A gente representa a Singularity University em Portugal. Tem uma metodologia interessante, mas não é o caminho que eu vejo, mas tem uma parte de kids de ensinar a fazer summer camps de robótica, de vida, de bem-estar misturado com tecnologia que pode ser um começo. Pode ser um teste. Foi o mais engraçado, não sei se você chega a ver, mas o meu último TED eu fiz tudo no Retro Projetor Antigo. Porque estava lá e era a disrupção e eles me mandaram, né? Mande o PowerPoint 1028. Daí eu falei, cara, por que eu tenho que mandar desse jeito todos os padrões, não sei o que. Eu falei, olha, eu quero fazer em Retro Projetor Antigo. Mas o legal foi que como eu acho que eles são e eram alunos, né? Que estavam a coordenar aquilo, com certeza se fosse alguém, não pela idade, mas alguém mais tradicional ia falar, não, tem que ser nesse formato. Eles falaram, tá bom. A gente ajuda a achar um Retro Projetor aqui na faculdade de Direita, não sei onde eles pegaram. Uma amiga minha lá de Coimbra ajudou. Eu fiz a apresentação lá e eles ficam assim, tipo, não acredito que você está fazendo uma apresentação no Retro Projetor. É, dá na mesma. O que eu quero é passar a mensagem. Tá aqui, eu escrevi nos acetatos à mão, fiz brincadeira, deu pra fazer em real time, mais tecnológico que tudo. Eu escrevi e aparecia na tela, na hora, né? E eu vou fazer outra em visual garrafa, vou tentar fazer de novo com o Retro Projetor pra aperfeiçoar, pra mostrar de novo que a criatividade, ela usa a tecnologia pra mostrar o que ela quer. Não é a tecnologia que vai mandar nela. Tipo, eu sou criativo, você pode fazer uma apresentação num piano, a gente vai pensar em como usar o piano pra fazer. Se é uma nova app que solta fogo por Bluetooth, vamos aí. Na verdade, no mundo de empreendedorismo, você vai buscar mentores, né? É, o mentor de inteligência artificial, o mentor de marketing digital, o mentor criativo. Pode ser um dos caminhos, mas quando você começar esse spin-off aí, depois a gente fala disso, eu quero aprender também e ver os conteúdos pra aprender com isso. Eu nem vou me preocupar, eu vou deixar vir, se em algum momento achar que criativamente eu posso pensar nisso, em soluções. Mas no... Qualquer nova tecnologia que vier, eu vou deixar vir, não vou... Não vou me incomodar talvez antes, ficar criando teorias. É igual Game of Thrones, o pessoal fica me perguntando o que eu acho que vai acontecer. Não sei, eu vou assistir. Não vou ficar aqui, nossa, mas ele pode estar que misturado com Tangari, não sei o que. não. É que é de perfil, eu não tenho muito esse perfil. Eu gosto de... As coisas vêm, eu vou ver se der pra usar criativamente, se der pra... Melhor... Acho que tudo tem tempo também, nunca você chegou tarde. Ainda mais no mundo digital. Não tem, calma, não chegou tarde, quando for pausar. É o retoprojetor, eu fiz uma apresentação, todo mundo abandonou ele, eu usei ele. Não tem muito tarde, você usa pro que você quer. Mas a gente já falou um pouco de inteligência artificial aqui, e de machine learning. Cada vez vai ficar melhor, né? Lá na agência tem, o pessoal brinca lá com a Siri, com a Alexa, e no começo falam, não sabemos nem falar com ela, então não faz as mesmas perguntas. Oi, tudo bem? Onde eu vou comer aqui? Qual que é o... Vai fazer só hoje? Daí depois que você pega o jeito, você vai sabendo fazer as... Você tem que fazer as perguntas certas. O sistema tá pensado pra você também seguir a regra dele. Se você fala... Se você foge das regras, ele fala, não entendi a sua pergunta. Mas ele também é tão inteligente que ele sabe as piadinhas que vão fazer. Alexa, você acredita em Deus? Você é um ser humano? Ela já sabe, alguém lá, um homem, um ser humano, foi lá e falou, vai ter alguém que vai fazer essas perguntas idiotas. Então eu já vou colocar uma piadinha. E o pessoal falou, nossa, ela é muito inteligente. Não, foi alguém que estudou as pessoas e sabe que você ia perguntar isso. E eu acho que quanto mais ela vai aprendendo e vai conhecendo as pessoas, ela vai melhorando o que ela informa. só que o que vai acontecer no futuro? Seis empresas vão controlar o machine learning e eles vão dar a resposta que eles querem. Tá bom o tempo hoje? Não, fica em casa que tá nevando e fecha a janela pra nem ver. Tá sol, mas alguém falou que tinha que estar nevando pra ninguém ir pra rua. Fecha a janela pra você nem ver a neve. Daí você fecha. Daí você abre e fala, nossa, já passou a neve, mas nunca nevou, né? Eles que vão controlar. Isso que é isso é o problema, né? Eles vão controlar tudo. Já controlam, né? Tudo.